Um parto aconteceu dentro de uma ambulância que estava levando a mãe para o município de Vilhena. Apesar de toda a correria, apesar de tudo ali dentro da ambulância, a velocidade e tal, a criança nasceu bem, sem nenhum risco. E a gente confere os detalhes agora aqui na tela do Rondônia, gente. Um parto inusitado foi realizado por uma equipe médica dentro de uma ambulância que levava a mãe de uma cidade para outra no interior de Rondônia. O pequeno Henrique Heitor nasceu quando sua mãe estava indo de Colorado do Oeste para Vilhena, no Cone Sul do Estado. Na ambulância, estava uma grávida, o motorista, duas enfermeiras e um médico. Durante a viagem, a jovem Josiane Silva, de 22 anos, começou a sentir fortes dores e o motorista parou a ambulância no acostamento da BR-435, próximo ao campus do Instituto Federal de Rondônia, na saída de Colorado do Oeste. A mãe informou que o parto durou aproximadamente cinco minutos e que, após isso, toda a comitiva foi para Vilhena, onde no hospital foi constatado que o bebê estava saudável e que estava pesando 3,8 kg. Recentemente, um fato ganhou destaque. Mais de 90% das crianças que nascem no Cone Sul de Rondônia nasceram em Vilhena. Elas são registradas no município onde os pais residem, mas nascem em hospitais vilhenenses. Em Cerejeiras, o único hospital da cidade que é público até faz partos, mas somente quando o médico que executa esse tipo de procedimento está de plantão. Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia mandam todas as suas gestantes para o polo regional em matéria de saúde. Já em Colorado do Oeste, não nasce nenhuma criança há cerca de 13 anos. A cidade também costuma encaminhar suas grávidas para Vilhena e, portanto, desde 2010, nenhum coloradense de nascimento existe por lá, onde não há informações sobre a atuação de parteiras que eram comuns, principalmente na zona rural, em décadas passadas. Conforme apurado pela reportagem, um centro cirúrgico está prestes a ser inaugurado em Colorado do Oeste. Com isso, partos e também cirurgias eletivas passarão a ser realizadas no município. Obrigado, Júlio, pelas suas informações, trazendo aí esse caso dessa criança que nasceu dentro da ambulância. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, a criança nasceu bem, a mãe está bem, e isso que é o importante, né?